A austeridade é uma ideologia que assente em vidas tecnocráticas que não colam com a realidade, que retiram vida às pessoas, que destróem a economia. Nestes dois anos, não houve qualquer medida de fundo, qualquer mudança de futuro para Portugal, a não ser a obsessão contra o Estado, contra o Estado Social. Mas isso é o passado, não é o futuro. Tudo, mas mesmo tudo, já foi dito. Agora é preciso abrir caminhos, construir uma esperança que ninguém nos dará a não ser nós mesmos, porque não podemos perder a pátria, nem por silêncio, nem por religião. Portugal é um país com grandes e enormes fragilidades ao longo da sua história. Os sacrifícios da nossa geração têm de ser feitos para ultrapassar estas fragilidades e não para que tudo continue na mesma. De nada nos serve o desenvolvimento ilusório das últimas décadas, feito do que vinha de fora e não do que estava dentro. É preciso um outro desenvolvimento. Um outro desenvolvimento dentro de nós, certamente com menos dinheiro, mas por isso mesmo, com mais atenção à dignidade das pessoas, à solidariedade e à sustentabilidade. O momento estranho que isso hoje nos possa parecer, Portugal tem agora, talvez pela primeira vez na sua história, condições como nunca teve para superar os seus problemas endémicos. Abril abriu-nos à vida. Começamos a ter cultura na escola e na ciência. Começamos a ter pessoas qualificadas. Começamos a ter infraestruturas aceitáveis. E é por isso mesmo que sentimos ainda mais esta revolta, este desespero de quem está a morrer na praia, às mãos de visões curtas e descontas e desigualdades. Perante a pobreza, perante o desemprego, perante esta lenta agonia, precisamos de mudar de política e de vida. Precisamos de ideias que levantem Portugal. Contrariamente ao que foi o rumo da nossa história, temos de investir no território, incluindo o território que é mar. Temos de investir no território e no conhecimento, na cultura escolar e ciência. Investir no território significa ao contrário do que fazemos há muito tempo e que a austeridade vem acentuar ainda mais. Significa valorizar a terra e o trabalho. Significa limitar a nossa dependência em relação ao exterior. Significa reforçar a autonomia das nossas decisões. O que só é possível se continuarmos a investir também no conhecimento. E se formos capazes de o colocar ao serviço da sociedade e da economia. Não nos desenvolveremos. Não nos desenvolveremos, portanto, tecnologias feitas, mas sim criando cultura científica e tecnológica própria. Não nos desenvolveremos, desperdiçando uma geração capaz e bem formada. O trabalho precário é um cancro para o desenvolvimento económico. O desemprego jovem é um cancro para o desenvolvimento económico, o desemprego jovem, esse é a morte a prazo da sociedade. É na ligação entre o território e o conhecimento, é na ligação entre o território e o conhecimento que encontraremos as soluções para transformar as nossas circunstâncias históricas para ultrapassar as fragilidades de sempre do nosso país. E para isso precisamos libertar Portugal da austeridade. É uma batalha que se trava na Europa e em Portugal, no Parlamento e na sociedade. É preciso renovar a política, nos partidos e na sociedade. As instituições da República têm que funcionar com os olhos no bem comum, no bem público, com equilíbrio e independência, combatendo a promiscuidade entre a política e os negócios. É preciso integrar a pluralidade de vozes, a pluralidade de presenças que se têm manifestado na rua. É preciso compreender os movimentos sociais, na sua imensa diversidade e complexidade. Sobretudo, é preciso reagir contra o desalento, um desalento que rapidamente se transforma em apatia. A nossa responsabilidade política dura todos os dias e não dura apenas um dia de quatro e quatro anos. Vemos ou não vemos? Se vemos, como é que aceitamos esta pobreza que se faz miséria, este desemprego que não para? Ouvimos ou não ouvimos? Se ouvimos, como é que aceitamos o abandono do país, a partir de outra vez lá para fora, a desertificação por todo o lado? Como é que aceitamos que o país esteja a perder as pessoas, as pessoas que são a nossa vida, que são a vida do país, o único futuro pelo qual vale a pena lutar? Não conseguiremos. Nada conseguiremos se não despertarmos as energias adormecidas, se as não organizarmos. As nossas diferenças não podem ser o que nos separa, mas sim o que nos une, o que nos junta, o que nos mobiliza. O que nos mobiliza em torno de uma alternativa à política da austeridade. Não cantaremos o medo, não deixaremos que o país sejam só três sílabas de plástico que saem mais barato. Isto é apenas um encontro? Pois é. Mas um encontro pode decidir uma vida. A vida de uma pessoa, a vida de um país. Para isso é preciso que o encontro seja união, reunião, partida, convergência de energias e de vontades. Não há receitas feitas, prontas, miraculosas. Mas podemos falar, podemos conversar, e agir em conjunto. Chegou de novo... Chegou de novo o tempo da liberdade. Como na Tantiga de Abril, escrita por Jorge de Sena. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Esses ricos sem vergonha, esses pobres sem futuro, essa imigração medonha e a tristeza do que sonha, envenenando o ar puro. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Saem tanques para a rua, sai o povo logo atrás, está lá enfim, altiva e nua, com força que não recua, a verdade mais veraz. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Aqui estamos, impacientemente, pela vida e não pela morte, pelo mais e não pelo menos, pela esperança e não pelo desejo, pelo futuro, por um futuro presente, aqui e agora, pelas pessoas, pelo trabalho, pela liberdade, a liberdade sempre, por tudo o que nos junta, por todos, por Portugal. Agradeço a vossa presença. Agradeço a vossa presença. Obrigada.